Olá Maria a todos bem-vindos ao nosso canal vemos a notícia de que o líder do Black Lives Matter um grupo que faz umas manifestações violentas em torno dos Estados Unidos quer derrubar todas as imagens de Jesus com a desculpa de que essa imagem oprime as pessoas passam senso de preconceito eles inventaram que o motivo dessas manifestações era para se pôr contra o racismo porém nós vemos claramente que eles querem fazer uma dita revolução carado em uma manifestação uma demonstração contra o racismo agora eles querem acabar com a cristandade isso é um absurdo está sendo assistido de forma de silêncio por muitos parlamentares dos Estados Unidos que estão realmente calados um país ex-liberalóide qual permite desde Ku Klux Klan até o movimento segregacionista negro é de se esperar isso infelizmente os Estados Unidos está longe da cristandade queria saber o que Jesus fez de mal essas pessoas Jesus que só deu um bom exemplo na terra que mostrou-lhe um caminho da salvação para a todos e deixou a santa igreja católica qual foi lutou bravamente contra o racismo e etc o que ele tem a ver com esses protestos com o ódio dessas pessoas as estátuas de Jesus que ali ficam até mesmo servem para as pessoas que são parentes destes manifestantes rezarem o que eles querem afinal aliás nós vemos todo um todo mundo globalista que isso aumenta que dá dinheiro para esses movimentos nós sabemos muito bem que Jorge Soros que sua família Rockefeller de etc está por trás desta galera o movimento antifascista antifa digamos que se dizem antifascistas mas nada disso tem está também junto desta galera para poder fazer tentar abordar contra a igreja católica todo o engodo terrorista apoiando este protesto essas manifestações de ódio de ódio claro isso é um absurdo nós temos que mostrar a nossa voz e mostrar que não concordamos com isso são agressões absurdas e durante esta semana nós vemos muitas estátuas sendo vandalizadas até um altar na polônia isso é um absurdo assistido calado por todo o mundo por todas as autoridades que nada fazem precisamos lembrar que quem civilizou o Brasil quem civilizou muitos países mundo afora foi a igreja católica e eles nos devem respeito respeito pela história gloriosa que temos que todos os desbravadores conquistadores tiveram e além do mais o respeito ao sagrado ao nosso seu Jesus Cristo ele que nunca afetou ninguém nunca mandou matar ninguém e muito menos mandou pessoas irem a ruas fazer revoluções e etc o ódio nunca jamais superará a fé não grava esses vídeos para desesperar ninguém nem vocês mas para informar e mostrar que esta batalha já está ganha nós precisamos rezar apenas para essas pessoas e demonstrar o nosso repúdio a toda esta perseguição à igreja e e sigamos que o Papa Francisco pede que é seguir a fé persistir mesmo diante as percepções Deus abençoe a todos Maria sempre ỗi anos eu escolha escolha eu 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 uns